É a Lobinha MC Casa Novamente MC Alasca Brunça com a favela Na tropa do Rio Todo dia eu tô no corre, tu sabe como é que é Todo lucro da semana é dedicado pra mulher Camisa de time, do PSG Ela fica olhando doida pra se envolver Quer ser minha mulher, a minha de fé Vou te dar moral, mas tu sabe como é que é Vou te dar moral, mas tu sabe como é que é Eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Você tá no pau Você tá no pau Eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Você tá no pau DJ Diego, a mídia aceita Todo dia eu tô no corre, tu sabe como é que é Todo lucro da semana é dedicado pra mulher Camisa de time, do PSG Ela fica olhando doida pra se envolver Quer ser minha mulher, a minha de fé Vou te dar moral, mas tu sabe como é que é Vou te dar moral, mas tu sabe como é que é Eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Você tá no pau Você tá no pau Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Pide ao gusto E DJ Diago de Paratybe Eu não sou tua mulher, não sou tua mulher E eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Eu não sou tua mulher, mas hoje eu vou sentar legal Obrigado.